Opa! Você sabia que seu Apple Watch pode te ajudar contra o Covid-19? Você pode ativar a função lavar as mãos. Isso vai facilitar muito o controle aí da higiene das suas mãos. Basta você ir no aplicativo Watch, aí você vai lá embaixo em lavar as mãos, timer de lavar as mãos, e se você quiser, um lembrete pra quando você chegar em casa, ele te avisar pra lavar as mãos. É muito útil porque com essa função lavar as mãos, ela reconhece a hora que você tá lavando as mãos e ali tá fazendo a contagem pra dizer que está tudo bem e o tempo foi excelente. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, ative o lavar as mãos, show o Covid e deixe um joinha!